Música Duas mães e uma mesma história, filhos diagnosticados com autismo. O transtorno do espectro autista é uma condição geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro, antes, durante ou logo após o nascimento. Esses distúrbios se caracterizam pela dificuldade na comunicação social e comportamentos repetitivos. Lidar com a situação não é nada fácil. E na tentativa de ajudar e também de ter apoio, um grupo de mães organizou em Ponte Nova o primeiro seminário Cuidando de Quem Cuida, organizado através da Associação Amigos do Autista na Íntegra. Tudo começou através de um grupo de WhatsApp. Nós começamos com um pequeno grupo e, assim, pensando em ajudar as pessoas, na verdade, né? Pensando, recebendo essas mães que acabaram de ter o diagnóstico, que não sabiam o que fazer, né? Até que se chega um diagnóstico, é um momento, assim, muito difícil na vida da família em si. Não saber o que a criança tem e depois ela tem. Agora, o que a gente faz? Muitas mães, elas se isolam com seus filhos, né? Então, essa associação, o primeiro intuito, o foco dela, são as famílias. Ajudar essas famílias a conviverem com esse diagnóstico, a procurarem as terapias adequadas. E, assim, a viver, né? O pós-diagnóstico, né? Para que a criança tenha qualidade de vida, né? Mostrar para essas famílias que é possível viver e viver bem. O diagnóstico precoce é essencial para um cuidado especializado e imediato. A demora provoca sofrimento tanto na criança quanto na família. Entre os sintomas do autismo, que podem ser associados com deficiência intelectual, estão dificuldades de coordenação motora e de atenção. Algumas pessoas, inclusive, apresentam problemas de saúde física, como distúrbios do sono e gastrointestinais. Já outras podem apresentar déficit de atenção e hiperatividade, dislexia ou disfraxia. Na adolescência, podem desenvolver ansiedade e depressão. O autismo é uma condição permanente e, assim como qualquer ser humano, cada pessoa com autismo é única e todas podem aprender. A gente também, como pais, tem que fazer nossa parte em casa, né? Ter, confeccionar ou comprar algumas coisas que tem no mercado, né? Para poder desenvolver, né? Para desenvolver melhor. Em Ponte Nova, ainda não existem dados que comprovam o número de pessoas que nasceram com o transtorno do espectro autista. Porém, no Brasil, de acordo com dados de 2017, existem mais de 2 milhões de pessoas que são autistas. As causas ainda são desconhecidas. O preconceito, a falta de informação e também de políticas públicas na área da saúde para o tratamento dos autistas ainda são os grandes desafios enfrentados pelas famílias. A gente não para de pensar no futuro. E a gente fica pensando ainda em todo preconceito que existe, né? Elas são meninas bonitas, são meninas lindas, mas, de alguma forma, tem alguma coisa peculiar, né? Que a sociedade gosta de tajar os estereótipos. A minha grande preocupação é que elas sejam felizes, do jeito que são. O dia a dia da família nem sempre é fácil. Como a sociedade ainda não está preparada para lidar com o autismo, barreiras são quebradas todos os dias. E as situações acontecem a todo momento. Priscila lembra de uma vez em que precisou fazer o documento de identidade dos filhos. A falta de conhecimento e de preparo de uma atendente causaram estresse e um deles teve uma crise. Com muito custo, uma moça que estava varrendo o chão chegou perto e falou, não, gente, autista é assim mesmo. Eu tenho uma amiga que tem um sobrinho que é autista. E aí ela começou a esclarecer para as pessoas que estavam ao redor, chamaram a gerente, aí ela explicou para a gerente. E, nisso, eu estava tentando conter o meu menino, meu marido, olhando o outro, enquanto a outra explicava para a gerente. No fim de tudo, a gerente permitiu, mas não foi essa mesma moça que veio ajudar. Veio uma outra moça, com toda a paciência, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte? Porque aí ele, nesse tumulto todo, ele já agitou. Então as coisas têm que ser bem específicas para o autista. E aí nós chegamos e falamos, não, vamos fazer isso no carro? A gente desce, coloca aí no carro e tira o digital no minuto. E foi o que aconteceu. Desistir é uma palavra que não existe no calendário dessas mães. Eu não desisti porque eu tenho Deus. Porque tem momentos que você fala, eu não quero mais sair de casa, eu quero só ficar dentro de casa, eu não quero ter que me confrontar com essas situações. Você põe seu filho à mercê de tantas situações onde as pessoas estão ali vendo seu filho daquela forma. Então, assim, é muito constrangedor, sabe? Mas é por isso que eu vou lutar. É por isso que nós vamos lutar, porque as mães não precisam passar por isso. A sociedade precisa abrir os olhos e entender que existem pessoas diferentes. Elas nasceram assim, né? Eu acho que a busca dos pais é por cada dia ver que pode fazer um mundo melhor. E essa é a minha intenção. Que a gente consiga tocar e sensibilizar as pessoas para que acolham nossos filhos. Todo mundo tem direito a trabalhar, a ser feliz, a estudar. Uns com mais dificuldade, outros com mais dificuldade. Não é autismo que traz dificuldade. Tem outras pessoas que têm dificuldades. ditas normais de português, matemática, geografia. Isso não é entrave. O entrave é o olhar. Esse olhar que põe, que detona, que abala, é esse olhar que a gente tem que perder. Esse olhar tem que mudar. Esse olhar tem que ser um olhar sensível para tudo. A diversidade está aí. A gente tem que abraçar. E aí E aí Obrigado.